Feira de Jaguaribe, ó, ontem nós fizemos uma festa, eu tava na Feira de Jaguaribe, beijo pra todos os meninos, abraço pro Davi que eu tirei foto, beijo Davi, todo mundo dormindo em tudinho, tá? Nordestão de prêmios é realidade, lembra de seu João, que a gente sorteou a moto segunda-feira aqui, seu João Batista! Aí tá, eu liguei pra ele, não me atendeu e atendeu depois, ontem eu entreguei a motocicleta, daqui a pouco eu mostro pra você, A gente entregou a motocicleta do Nordestão, ó, Nordestão é realidade, com apenas R$ 4,90, você adquire o seu bilhete, tá aqui na mão, adquire o bilhete com as meninas no ponto de venda, adquire o bilhete, coloca seu nome, seus dados aqui atrás e automaticamente você vai concorrer a uma semana de prêmios, né? São prêmios todos os dias aqui na TV Tambaú, todo dia R$ 12,50 eu vou dizer, vamos para os ganhadores do dia! Tem liquidificador, tem motocicleta, tem fogão, tem o iFry, caixa de som, tem um montão de prêmios, tá? Todo dia tem prêmio do Nordestão aqui na TV Tambaú. Agora, ó, você que tá me vendo agora, quer fazer parte do Nordestão, ó, esses aí, ó, são mais de 300 ganhadores já com prêmios recebidos na Paraíba. Olha aí, ganhou no Nordestão, no outro dia já pega. Não, não tem esse negócio de esperar não, todo dia recebe. Agora, você que tá me vendo agora, presta atenção, tá? Quer ser correspondente do Nordestão, quer ser revendedor, parceiro do Nordestão, aqui na Grande João Pessoa, entra em contato aqui. Entra em contato aqui, 3024-7278. Vai agora. Compre o Nordestão e participa. Se quer revender, quer ganhar dinheiro, entra em contato aí agora, tá? E você que tá me vendo aqui, volta pra mim, Kaline, tá me vendo agora, você da região de Patos, todo o Sertão Interior, Cariri também, Alto Sertão, procura Júnior Menezes. Júnior Menezes, lá em Patos. Ô, Júnior! É Júnior? Júnior Menezes, tá lá montando a sede, brevemente eu vou lá em Patos. Ô, Júnior! Júnior! Como é, Marinho? Júnior! Procura Júnior Menezes lá em Patos, vai ter uma sede lá em Patos, que vai ser distribuída pro interior. Então, ó, não fica de fora! Lá em Patos, procura quem, Marinho? Júnior! 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 Todo dia, tá aqui, vento, é um baú. Nordestão de prêmios, Nordestão de prêmios, Nordestão de prêmios. Tchá! Faltou o tchá, mano. Aí, acertou. Nada combinado de dar certo, né? Ô, Júnior, tá aqui, viu, Júnior? Tá aqui, viu, Júnior? Ó, a defesa civil...